Gente, voltamos aqui para a Caverna Terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um trecho dessa música lembra a música do Vulcão do Final Fantasy IX. Um trecho só. Um trecho só. Um trecho só. Um trecho só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma fuga. Tchau, tchau. 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 E agora? Tchau. 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 Eu não sei onde está a saída desse negócio. Achei! Então dá, não é possível! Achei! Agora me lembro. Agora me lembro que se suprime só! É... Quim t Roberto... É quanto você dispava. Quim tome! Fugindo daqui é mais uma luta Achei o cristal da terra O capeta O capeta apareceu Mais dois! Caracoles! 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 E aí, vamos lá! Nossa, idade, ó! Cuidado! Peguei ele, cacete! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!